Oh, Ana Catarina Faz um mês que você terminou sem porquê E saiu pra curtir Beijou outra na intenção de me ferir Eu sofri horrores Engoli minhas dores Mas eu me curei Meu sentimento agora é a prova de ex Faz amor com quem quiser Pode beijar de língua na minha frente Como é que eu vou sofrer Se meu olho veio, o coração não sente Faz amor com quem quiser Pode beijar de língua na minha frente Como é que eu vou sofrer Se meu olho veio, o coração não sente Oh, Ana Catarina Eu sofri horrores Engoli minhas dores Mas eu me curei Meu sentimento agora é a prova de ex Faz amor com quem quiser Pode beijar de língua na minha frente Como é que eu vou sofrer Se meu olho veio, o coração não sente Se meu olho veio, o coração não sente Faz amor com quem quiser Pode beijar de língua na minha frente Como é que eu vou sofrer Se meu olho veio, o coração não sente Se meu olho veio, o coração não sente Se meu olho veio, o coração não sente Quem quiser Amém